Oi gente, eu sou Maurício Marlon, sou da Círcula do Botânico aqui, olha que lindo, lindo entardecer, né? E a gente deve cantar uma musiquinha aqui, a Círcula também, uma infantil, qual delas eu canto, né? Eu vim preparar pra conhecer a Cárcora, eu já cantei, o Gravelão também, o Leão, o Leão, qualquer ponto. O Au Au e o Préau. Au Au Au, vou pegar o Préau. Au Au Au, vou pegar o Préau. O que faz o Au Au? Aqui no Botânico, deve estar perdido. Au Au Au, vou pegar o Préau. Gravelha, gravelha, corre aqui. Au Au Au, quer me pegar. Au Au Au, vou pegar o Préau. Esse Au Au, quer é brincar.